Domingão normalmente é um dia de cansaço, de preguiça, né? Mas eu vou te falar uma coisa, funciona muito pra mim, mesmo quando você tá meio que desanimado, mesmo que você não queira fazer aquilo, acione suas mãos, acione seus pés, porque de alguma forma isso vai levantar sua moral e te deixar pra cima.